Tu és bom, viria esquerda e puxina seguir em si Na violação, eu me preparo Tu és bom, tu és bom Rei, o que? Tu és bom, farei o que? Tu és bom Farei o que? Tu és bom, tu és bom Pra mim, farei o que? Tu és bom Farei o que? Tu és bom, farei o que? Tu és bom Tu és bom pra mim Virei a esquerda e puxina seguir em si Vão pra mim, Senhor Amém, glória a Deus, tá, gente? Aleluia! Que vocês ouviram essa música Glória a Deus! Te amo! Tchau, tchau!